Fala pessoal, estamos de volta aqui no Parque Santander, estamos aqui na Colômbia Essa aqui é a cidade de Letícia na Tríplice Fronteira E a gente vai dar uma volta aqui pela pracinha E tá tendo um evento aqui na cidade E vou mostrar um pouco pra vocês desse evento Tá tendo show de comediantes peruanos que são aqui da Tríplice Fronteira E estão fazendo um show de risas aqui na cidade, aqui na praça Vou mostrar pra vocês Aqui tem muitas lojinhas, aqui tem muito lanche Como já tinha mostrado pra vocês em outro vídeo Aqui tem a presença da Polícia Ambiental Colombiana Boa noite Aqui pessoal, tem bastante pessoas aqui na cidade E tá rolando aqui um evento Tem uns artesanatos aqui também que as pessoas são boas em fazer Nesse tipo de trabalho Ali é pessoal, tá tendo um show aqui de risos Tem uns comediantes aqui da Tríplice Fronteira E tá fazendo a apresentação aqui no parque A gente vai passar aqui pro outro lado A gente vai mostrar o outro lado do lago Aqui pessoal, é um lugar muito bacana Pra você que quer conhecer, passar com a família Aqui tem muita coisa legal aqui pra você se divertir De vez em quando tá tendo um evento das pessoas A gente vai mostrar essa lateral do lago aqui pra vocês Aqui pessoal, a gente tá por outra parte A gente vai mostrar aqui a apresentação aqui dos rapazes que tão fazendo o evento E essa escultura aqui é muito bonita E essa escultura aqui é muito bonita Eu vim aqui pra mostrar a noite pra vocês Como que é a noite aqui no parque Em Leticia, aqui na Colômbia Como vocês podem ver, tá rolando esse evento aí dos comediantes peruanos Aqui da Tríplice Fronteira Chegar mais próximo aqui pro áudio pegar Boa noite Pessoal, foi só contribuição aqui pro rapazes Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o que eu encontro aqui na minha mochila Vou com a minha mochila aqui A gente vai dar uma força aqui pros rapazes Vamos ver se a gente consegue dar uma força Isso aí pessoal, aqui é a cultura O idioma Entendeu? A nossa cultura aqui da Tríplice Fronteira A gente tem que valorizar aí o trabalho dos rapazes aí, né? Dos peruanos O pessoal bacana aí tá fazendo entretenimento aqui pros leticianos Aqui na Colômbia E aí pessoal, saiu o sino da igreja Está tocando A gente vai continuar aqui o nosso passeio aqui pela noitada De Letícia Aqui na Colômbia A gente mostrou pra vocês a apresentação dos rapazes aí, dos comediantes peruanos Agora a gente vai pra outra parte Vou mostrar o que que tem aqui em frente ao lado da rua Hoje tem bastante pessoas, pessoal, aqui no parque Vou sair de perto dessa música aqui pra não pegar direito autorais Então é isso aí pessoal, aqui é uma pracinha, né? Tem muita coisa, tem sorvete, tem tudo Você pode comprar aqui Eu sei que se divertir aí pra você que tá na noitada aqui de Letícia Você pode vir por aqui, pessoal Isso aqui é a igreja, como já tinha mostrado pra vocês É a igreja E ali tem um restaurante de uma grande amiga aí da família Chama o restaurante Ticuna Se você quer conhecer, assim como o La Quinta Na Rua Quinta Você pode também conhecer aqui esse restaurante Ticuna Restaurante aí bastante conhecido aqui na fronteira Aqui na Colômbia São dos restaurantes mais solicitados Mais procurados aqui na cidade de Letícia Então vale muito a pena você vir aqui conhecer a noite leticiana Aqui na Colômbia, pessoal Esse aqui é o restaurante Ticuna E é bacana, pessoal Comida boa Você pode encontrar várias comidas aí Olha aí, pessoal Que luxo aí Muito bacana essa área aqui Esse aqui é no Parque Santo Adé, pessoal A gente vai mostrar um pouco aqui Das ruas aqui de Letícia Tava mostrando pra vocês o parque Olha aí, pessoal Tem brasileiro, tem colombiano Tem peruano Aqui a diversidade é grande Aqui na cidade de Letícia Ali fica uma empresa particular Ali, como eu mostrei pra vocês Eu saindo da cidade, né Aquela rua principal Que é a Avenida 8 Então, isso aqui é de um restaurante Que tem aqui na igreja A gente vai continuar aqui O nosso velhazinho aqui Pela noitada aqui de Letícia A gente vai tentar atravessar aqui, pessoal Muita moto A gente vai ver se a gente consegue passar aqui Olha aí Tem uma palavra em português Se eu não lembro Eu não fiz Isso aí, pessoal Se não lembra, não fez, né Aqui acho que é uma escola Se é dominical Que eles fazem alguma coisa assim Isso aqui é a igreja, né A famosa igreja aqui Da praça Do Parque Santander Aqui em Letícia A gente vai continuar o nosso rolé A gente já postou um vídeo, né Mostrando o parque E hoje a gente voltou aqui à noite Pra mostrar como é a noite aqui No parque de Letícia Pessoal, pra lá Direto É um aeroporto aqui da cidade Que é um hospital Que chama São Rafael também É aqui próximo Aqui é o parque Que eu estava mostrando pra vocês Está tendo um evento lá Dos comediantes peruanos Tem uns brinquedos aí Que as pessoas Vêm aqui brincar Traem seus filhos Essa rua aqui é a carreira 8 Brasileiro e colombiano Metade da família brasileira Metade da família colombiana E eu vim visitar aqui Essa linda cidade Que eu estou gostando muito Aqui de estar Então é isso aí pessoal Esse aqui Foi um dos vídeos aqui Mostrando a noite aqui No parque De Letícia Aqui no parque Santo André Essa é a noitada De Letícia pessoal Hoje é domingo Hoje A gente Vai mostrar Mais algumas coisas pra vocês Aqui do outro lado Nesse domingão Então é isso aí pessoal Espero que você tenha gostado do vídeo Até a próxima A gente vai estar postando mais vídeos Se você gostou Curta e compartilhe